O novo técnico foi apresentado para a imprensa no auditório do Largo da Liberdade. Gustavo Rossettin chega para comandar a equipe após a saída da técnica Rafaela Nicoletti. Eu estava no Telemaco Borba, estava na função de auxiliar técnico lá, e isso foi também uma coisa que veio para cá para poder ser o treinador efetivo da equipe, que pesou bastante na decisão de aceitar o projeto. Junto com o técnico, uma nova atleta para o elenco. Evelyn Tozetto é ala, teve a base no futsal, passou para o futebol e agora projeta um recomeço na modalidade. Não tem como eu falar um ponto exato de por que eu voltei para o futsal, sempre foi algo que eu gostei muito, inclusive meu pai dirige há oito anos o Coronel Futsal, que é a cidade vizinha aqui, que tem um time de futsal masculino, profissional lá. São vários fatores na verdade, eu acabei me frustrando muito com algumas coisas do campo e decidi por, não foi de uma hora para a outra, conversei muito com os meus pais, com a minha família, principalmente por ser perto de casa, e decidi voltar ao futsal, que é uma paixão que eu tenho desde criança. Também queria agradecer a Unidep pela oportunidade, tenho um carinho imenso pela camisa do Pato, gosto muito da cidade de Pato Branco. A direção espera contratar outras atletas, porque duas jogadoras também deixaram a equipe na última semana. O clube já se posicionou nas nossas negociações, na possibilidade de trazer mais duas pelo menos, a Evelyn já chegou, já estava negociada antes da minha chegada, que seja bem-vinda, e com calma a gente vai analisar o elenco para entender quais as peças que são necessárias, para daí começar as indicações ao clube para correr atrás dessas duas novas atletas para compor o elenco. Apesar das trocas, o objetivo é seguir brigando pelos títulos em todas as competições do ano. O elenco já iniciou muito bem, com resultados positivos, manter essa situação, manter os resultados, fazer com que o elenco continue motivado, para que a gente possa alcançar os objetivos propostos pelo clube, que é uma boa classificação nos jogos abertos, chegar nas cabeças da chave ouro e poder classificar os playoffs da Liga Nacional.